Vambora velho, agora é o seguinte, tá dando um 18 e 30, deixa eu ver, eu tô armado aqui, eu tô armado, tô com muita peso aqui, é atliatório, tá ligado? Eu não sei o que que tá pesando, ó, tá pesando a comida, pode guardar um pouco dessa comida, deixa eu ir lá na casa lá que a gente vai comprar a garagem. Ah, deixa eu pegar o dinheiro, pô, é 50 mil a garagem, deixa eu comprar, pegar os 50 mil aqui logo. Aqui nós vamos pegar 20 mil, 20 mil, não, 50 mil, pra gente poder ir lá pegar a garagem, agora nós vamos ter uma garagemzinha. Lembrando que nós temos que pegar ferro, peça de arma, né, pra derreter, transformar em aço e aí sim fazer a arma, entendeu? Então nós temos que ir atrás de peça de arma aí pro clã, entendeu? Essa é a nossa missão também. Vamos ver, mano, na moral, nós tá começando a arrumar um dinheirinho aqui, velho, vamos ver se tem negócio de faca, isso é o pessoal que dá mais dinheiro, né? Vamos ver, vamos ver se realmente dá mais dinheiro isso aqui. Deixa eu vir aqui, agora eu tenho que vir aqui, é, opções, propriedade, garagem, dá um Y. Fica no local onde vai abrir a garagem e pressione a tecla E. Ah, entendi, entendi. Pô, eu quero abrir aqui, ó. Fique no lado, olhando para onde deseja que o veículo apareça e pressione E novamente. Pra que apareça pra lá. Aí, ó, agora nós temos que pegar a garagem, agora nós temos garagem. Nossa, tem um carro aqui atrás, vai dar melhor isso aqui. Guardar nossos carrinhos, fazer as coisas aqui, ó. Cara, eles vão falar, quando eles for para dar tira, eles vão falar no rádio, aí nós vamos lá, pô. Eles vão fazer outras coisas por aí, deve estar pegando peça de arma aqui na parada, tá ligado? Nós temos que ir lá. Nós temos que ir lá, aproveitar o horário aí, mas isso vai dar dez, vinte e poucas horas já, mano. É, ouça, vamos embora lá, vamos embora. Aí chegamos no local aqui, ó. Aqui é o local que nós temos que entrar, tá ligado? Aqui não desce. Vai ficar só um pouco aqui, hein. O caminhão faz muito barulho, velho. Caralho, é o bichão aqui, doidão. É o bichão aqui do lado. Devagarzinho, vão devagarzinho pra ele não ouvir. Nossa, agora que eu fui ver, velho. Como é que eu entro aqui? Ah, você pode entrar por aqui, não dá? Aí, deu, deu. A parada é o seguinte, mano. Nosso objetivo aqui no exército, por enquanto, vai ter outras opções, outra opção, né? É a gente pegar a peça e depois derreter essa peça pra virar arma. Então nós temos que ir pegando aqui umas pecinhas, cara. Nossa, eu tenho que sair daqui. Vou morrer. Peraí, quem quer sair daqui? Ou eu vou meter tiro mesmo? Não sei lá. Ui, caralho, meu Deus, nada também. Sai, sai. Nossa, não tá pegando tiro. Calma, calma. Precisa usar médico. Remédio, remédio, remédio. Aí. Oh. Ai. Meu Deus, quase que eu morro por names aqui, cara. Nossa senhora, doidão. Por que você aparece do nada, desgrama? Meu amigo, achei cara alguém dando um tiro em mim, velho. E era mesmo, só que um zumbi com arma. Salve, mamada. Tranquilidade. Tranquilidade. O que que aconteceu aí? Tá dando muito tiro aí. Pô, do nada apareceu aquele zumbizão com arma, velho. Como é um susto. Pô, aqui lá é foda. Tu tem que dar um tiro no pé dele, dele cai, antes dele começar a te atirar. Ah, pode crer, velho. Tomou um sustão aqui, velho. É, vocês vão pra rua pra dar tiro? Ó, acho que a rapaziada vai ir, tá? Então sempre ir na rua. Ah, então demorou, então. Dá umas 10 horas, eu volto, sai daqui pra pegar arma. Rapaz, mas tá mais difícil matar zumbi aqui, hein? Tu tem que ter a estratégia pra tu matar ele, tipo. Tá de vacância, tá de boa, mas se tu quiser matar ele na mão, dá. Tipo, tu tem que derrubar. Vem aqui, ó, ensinar. E a tática aqui do cara? Ó, deixa ele vir. Ah, dois é brincadeira. Tu dá uma porrada nele no chão que ele cai, quando ele estiver levantando tu dá um soco. Só que tem que ser de frente pra ele. Ele finaliza, ó. Ah não, peraí que isso. É, tipo com o facão assim na finalizar. Assim, ó. Ele tá desgrão. Ele dá um tapa diferente, tá ligado? Pode crer, pode crer. Isso daí é bom pra quando tu não tiver facão, mas se tu tiver com facão é melhor, dependendo da situação. É só ficar de frente pra ele, né? É, ficar de frente, às vezes de costas, só que de costas é mais difícil. Dá pra tu matar o player só com um soco, só que daí o player é de costas. Entendi. Ele vai dar uma porrada na nuca e vai matar só uma. Ah, é, dá pra passar aqui, dá pra passar aqui. Eu passei aqui, né? Ah, é, agora eu tenho o night vision, né? Pra poder enxergar de noite, se quiser, né? Bora, bora voltar, bora voltar. Vamos comer aqui um MRE aqui logo. Não, eu tenho que voltar pra casa, você tem que pegar arma. Eu tô só de doze, eu não vou sair pra rua de doze, né, mano? Tem que sair com fuzil aí, os caras lá estão de fuzil. Bora lá na casa pegar a arminha pra nós usar. Hoje é a noite. Hoje é... Ih, eu tô com o colete na metade, mano. Acho que tá de boa, entendeu? Agora, deixa eu guardar essas peças de arma. Não tenho nada pra equipar, né? Não tenho silenciador, tem que comprar. Tá fecho. Estamos prontos aqui, hein? Estamos prontos. Vou pular pra base dos caras lá, tá ligado? Do EB. Helicóptero, porque eu também não sou burro. Acho que eles devem sair de lá então, né? Se eles for pra rua. Passando em cima do vermelho aqui, mano. Vou tomar uns tiros daqui a pouco. O cara tá com um carro aqui em cima, pô. Aí os mano ali, ó. Os mano aqui, ó. Ó, tiro silenciado, tiro silenciado. Obrigado. Foi silenciado não, foi de revolver. Aí os mano tá aqui, os mano tá aqui. Agora nós tá juntos. Foi eu que atirei no Vitão. Tá o outro, de paz. Aí. Tem medicamento aqui, eu acho, mano. Salve, caralho. Oi, Tonhau. Oi, Tonhau. Oi, Tonhau. Tranquilidade? Aí, toma essa aí, ó. Oi, Tonhau. Valeu, meu querido. A partir de sexta-feira e o bicho pega aí. É isso aí, cara. Tiro vai vir amanhã, velho. Tem uma ambulância doutora. Parece que vocês conseguiram roubar o Elit, mano. Então rola ver. Tá ligado, né, filho? A tropa do mantém tá na pista. Ah, porra, o bichinho vai chorar, hein, mano. Pura é osso, hein, mano, tá? Vocês querem que eu bote o Night Vision? De noite fica melhor o Night Vision. Tá muito escuro, velho. Vamos passar no outro HP. Bora, bora. Passar o HP lá. Ah, mas lá pros Ancos lá é loucura. Tem um Elit em cima de nós, tá? Então fui sozinho lá. É NPC não, é NPC, eu acho. Acho que não é não, hein. Tá em cima, velho. É de releito. Não, não, não. Não foi embora, não. Foi embora nada. Não, não, tá aqui, ele tá aqui. Ele tá aqui em cima aqui, olhando aqui. Tá passando o carro, ele. Nada, hein, mano. Cuidado aí. Tá passando o carro mesmo. Ah, é nosso, é nosso, viado. É nosso. Nosso? Ah, é nosso, é nosso. É o FV, bandido, é o FV. Não fala nada, cara. Tá sem rádio, tá sem rádio. Calma, calma. Será onde? É resort. É no resort. Tem mais em cima, tem mais em cima. Tem mais em cima, tem mais em cima. Resort, onde que é esse? Para pro resort, todo mundo sei. Onde que é? Onde que é o resort? Onde que é o resort? Onde que é o resort? É, na beira da água ali, ó. Aqui na... Vai pela praia. Aperta F1, localização. Matei, matei, matei. Boa, muito boa. Acabou já. Deixa eu ter mais cara aí. Mano, tinha dois. Tinha dois aqui, não tinha. Provavelmente vem mais. Tô com a ração aqui. Ele subiu, ele subiu, ele subiu. Ele subiu, né? Onde que a gente deixou a moto, onde a gente deixou a moto, ele subiu. Isso, nas quadras. Vai tomar umas balas aqui, mano. Tô seguindo esses moleques aqui, ó. Esse vai me dando muita bala, muita bala. Ele tá de quê? Que arma que ele tá? Em PX? Fuzil, tá de fuzil. Ele subiu nessa escadinha aí, Vitão. Se eu subir, ele vai me matar. Tá no chão aí, né? Não vai comprar pra subir não, viado. Não sobe não, Mano. Matei, 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 matei. Boa, boa. Boa. Olha o tanto de zumbi, viado. Tô chegando. Tô a dois km de vocês já. Vou armar aqui em cima, viu, Brasso? Bega embaixo aí. Eu tô em cima aqui. Os caras que tem remédio? Eu falo assim, eu morrer a caminho. Se tiver algum cara campeonando aqui, não me desmata, viado. Papo reto, eu vou ficar muito puto. Cuidado, cara, que é cheio de zumbi aí. Cuidado. Mentira, nenhum zumbi tá pegando ele, cara. Só que pra parar de ir, o zumbi passa direto, ó. Eu acho que é muito arriscado, mano. Acho que é muito arriscado. Eu comprei um pacote de MRF. Ah, é só eu não ir, viado. Nossa! O nosso caiu, o nosso caiu, o nosso caiu. O PK, calma. Aí ele foi lutear, o cara já tinha sido luteado, cara. Aí o zumbi matou ele. É, é isso. Eu vou tentar matar a Jota de Mota aí. É, é brincadeira, né? Calma, calma, você tá revivendo o cara lá, mano. Tô pegando não, Jéssico. É, moscão, hein? Papo reto, mano. É muito ruim. Ela tava nas minhas costas, velho. Eu não vi ela. Que porra que não? Já valia andando aí em pé, lá em cima? Eu já cheguei aqui. Se junta, todo mundo entra nas motos aí. Vamos embora. Tá muito ruim andar aqui, viado. Dá pra caralho. A moto vai atuar lá se a gente parar, viado. Mas vai entrar lá dentro mesmo? Não sei. Não sei onde tá os caras. Vai dar merda, velho. Tu vai dar merda. Morreu o PK-7. Tem cara lá, tem cara no corpo dele. É, morreu. Morreu onde? Eu vi alguma coisa correndo, mano. Não foi zumbi, não? Tá achando que tá fácil assim? Ô, rapaz, já foi luteado já, mano. Não peguei nada aqui. Tá fácil. Vai em outro lugar, então. Tá achando que tá fácil assim? Não, velho, mas já teve gente aqui já, velho. Com certeza. Vai em outro local. Eu tive que matar o cara. Ih, ó. Tá vindo dois negócios, velho. Passando a calma, calma. Os caras agora ficam na moita, com certeza, mano. É muita merda no meio da rua. O zumbi tá muito chato, mano. O zumbi tá muito chato, viado. Não dá, não. Não, viado. É muito zumbi, mano. É que não veio um. Caramba, mano. Para de passar a calma de merda, mano. Limpa essa porra, viado. Tá chegando aí, deixa o like, hein. Não esquece de deixar o like, se inscrever também no canal. Vire membro. Vire membro do canal. Mas tá cheio de peça. Essa aqui vai trocar a tira ainda? Vai trocar a tira ainda? É, mano. É, não. Vamos guardar, vamos guardar. Vamos guardar. Vamos guardar. Já sai tranquilo. Boa, 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 boa. Aí, ó. Ela já vem no estilo, hein, mano. Todos os carros podiam vir assim também, né? Essa aqui já vem no estilo, mano. E se ele tá com a mochila? Ué, por que que essa moto já vem assim e os carros não? Tá ligado? Por que eu comprei aqui a parada e não veio? Não sei, mano. Como é que é? Qual é o esquema aqui, tá ligado, velho? E por que eu comprei esse carro e não veio assim, mas essa moto já veio. Nossa, tu quase com cara de cabeça, velho. Ah, então aí, ó. Quem quiser pegar essa motinha aqui, ó. Ela já vem toda equipada aí, tá vendo? Eu peguei ela e já vem toda equipada. Toda equipada. Aí, seis horas. Seis horinhas. Já era. Vai viver proibido. Vambora. É, eu vou desmanchar as peças. Vou guardar aqui a motinha. Vambora, vambora. Vambora dar uma derretida nessas materiais. Eu quero ver, tipo assim, qual a quantidade que ela tem que derreter pra virar uma arma, entendeu? Pra gente dar uma noção aqui. Calma aí. Sem spoilers. Vambora. Vamos no localzinho ali. Vamos chegar no localzinho que a gente acabou de pegar bastante suplemento, né? De armas. Agora ela tem que derreter. Pra derreter é no lugarzinho aqui, tá ligado? Pra pousar aqui. Tem carro. Ah, lá em cima não. Tem gente lá em cima. Pegou um cara ali do nada. Ué. Tá aqui que eu vi os caras? Eu tô louco. O que é o negócio? Tá aqui, ó. Puxa de armas. Desmanchar armas. Eu tenho que fazer isso aqui mesmo? Ah, tá. Tá, entendi. Desmanchando tudo que a gente tem. Não tem mais peso. Vou guardar ali as paradas pra gente pegar mais. Ai, não. Eu tenho que fazer isso aqui mesmo. É mesmo que a mesma coisa. O outro também não faz. que é tudo eu acho hein, tem esses troços aqui que não foi não, pronto derretemos nosso aço, nosso aço, que isso, puxa 3.300 aço, agora é o seguinte, agora nós temos que ir no local, aqui em cima, no zancudo, para poder fabricar a arma, entendeu, então a gente vai lá agora no zancudo, fabricar a arma, ver como é que funciona, tá ligado, o que precisa, vou comer uma paradinha aqui já, então é o seguinte, depois que a gente fez aquele passo ali agora de transformar todas aquelas peças em aço, a gente vai aqui para cima aqui no zancudo, fabricar também a arma, e depois dessas armas a gente pode fazer o que quiser, vender, tá ligado, a gente pode fazer o que quiser, guardar, então o objetivo aqui, lógico, é vender, para a gente ganhar dinheiro, né, vamos ver o que a gente vai fazer aqui, só fabricar primeiro uma para a gente ver como é que funciona, é, agora eu tenho que saber onde que é o negócio, tá que é ali dentro, naquela cercadinha, é esse cara aqui, é esse cara aqui que faz, ó, ó, esse cara aqui é o que faz o, todo o trâmite aqui, tá ligado, de trocar os aço pela arma, né, vamos ver como é que é a situação aqui que precisa, criar armamento, para mim criar uma WP, é 2300 aço, tô gostando, um G36 da 2100 aço, 3700, um silenciador 20 aço, precisando para minha arma, vou fazer, mano, quantos de aço que a gente pegou, deixa eu dar uma olhada, não consigo liberar meu carro, não, a gente se ajudou, o servidor caiu, como é que é, não consegui liberar meu carro, Network, get networking from empty, and not object from, é, cair.